Agora estamos em Águia Branca É uma cidade depois de São Domingo Estamos trombando com alguns irmãos Oi? Como? Falta 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 uns 300km Falta uns 300km ainda Que placa nada, essa placa está errada A mulher está dormindo, está com sono Foi dormindo tarde, acordou cedo Vou abrir aqui que está quente Um genuinho João Vamos embora Já passamos um centro nervoso de Águia Branca Dando prosseguimento ao passeio Nossa, mole mosquito Boa viagem Obrigado Cadê o primo? Vou ter que ir atrás dele, cortar todo mundo pra chegar nele Tá aqui Café aí, ó Manda pro mundo todo É, uma das nossas riquezas, o Espírito sabe Feijãozinho tá nervoso aí atrás Vou dar mais uma cortada aqui, galera Valeu, valeu Valeu